Salve rapaziada, mano, primeiramente feliz ano novo pra todo mundo aí Que esse ano novo traga coisas boas pra todos nós né E vamos pra mais um vídeo da NBA Agora sim oficialmente o primeiro jogo da NBA pelo Lakers E mano, vamos que eu tô ansioso Vamos rapaziada, mano o primeiro jogo é contra o Clippers Já um clássico assim né de Los Angeles Vamos lá, antes de prosseguirmos com o vídeo Eu vou fazer as configurações da partida Eu quero a opinião de vocês Porque quando se acaba o draft Ele reinicia tudo pras configurações iniciais Então vamos reajustar aqui Vamos, nós tava indo Gostava All Stars? Vamos superar Super Stars né, Super Stars Vou colocar 12 minutos Eu gostaria da opinião de vocês aqui Aqui embaixo Se tá bom 12 minutos Se eu reduzo pra 10 Vai depender de vocês Então vamos lá pro clássico Opening day The regular season is set to begin And we're thrilled to bring you all the live action Right here on 2K Sport Próximo Vamos lá, rapaziada Passou a primeira abertura aqui do Primeiro jogo da NBA Mano, como sempre Começamos no banco É o padrão aqui Desse atual momento De qualquer carreira Vamos esperar o juiz Colocar a bola em jogo E nós pulamos para a nossa entrada O técnico chamou nós Nossa primeira participação na NBA Vamos marcar o Patrick Então vamos lá Colocou com Faltando 3 minutos ali Para acabar É o momento De a gente mostrar Para que viemos Olha o papai Danca Não tem como O sinalor está meio bugado Aqui Depois vou ver se eu corrijo Sai Ai não Aí você Logo atrás Pega lá Nossa, deu certo ainda Que mentira Arremessei muito mal Sai Sai Desce Está achando o que Rapaz Nossa, está esperando o papai Lebron Mas dá falta Derrubei o cara ali também Só faltei Ah, mas o bloco foi lindo O bloco foi digno de Jogador alto Pega Pai, estamos calibrados Primeira partida Não estou bem Não estou dos melhores Mas Também não estamos tão ruins Vamos tentar fazer Nossa jogada característica Pega Vem com o pai Nossa, mano Que arremesso ruim Da porra E aí rapaziada Faltando ali Dezesseis Voltamos para o banco Vamos simular aqui Para ver o momento Que o técnico vai Colocar a gente No jogo de novo É, voltamos para o jogo aqui Com oito minutos do Segundo quarto Vamos aí Ó, o técnico dessa vez Pediu para a gente Não cometer turnover Vamos tentar Vamos Vamos É isso Essa jogada característica Acelerou Foi ali pela Pela zona morta Dá algum jeito De chegar no garrafão O problema Que o nosso arremesso O nosso arremesso Livre aqui Não está muito Bom não Não estou curtindo não É, não estou curtindo muito De ser arremesso livre não O segundo está saindo muito feio Vamos na frente Filho Pega lá Ela dançou Mas caiu Não tem como Eu ganhei um rebote De algum jeito Rebote Ah, nem Dormi Fui falar do rebote Mas eu ganhei rebote ofensivo De alguma forma Essa sambada Que ela deu Por algum motivo Contou Rebote para mim Faz o screen aqui Faz o screen aqui E ele faz o primeiro E o Clippers Faz o seu erro Isso não pode acontecer Perder para o Clippers Vai ganhar de quem? Desculpa Torcedores do Clippers Mas Infelizmente Nossa Tomei um Desce Ah Ternover Que o técnico falou Não comenta Acabamos de cometer aqui Dá um giro ali Toma Tá lá Tá lá Primeira assistência Devo Faz o screen aqui Devo Se não fez Devo Então valeu Devo Tomei outro Toco Outro bloco É E com essa falta Vamos pro banco Infelizmente Acabou o segundo Quarto O senhor técnico Colocou nós Faltando Nove segundos Pra acabar O que ele quis Com isso É Eu não entendi O que ele quis Não Eu dei dois arremessos Ali De otário Que ele precisava Mas eu não entendi O que ele quis Não Me colocando nove segundos Aí cara Infelizmente Se for turn over Que me quebrou Nisso Mas tá bom Temos uma boa atuação Vamos pra Estrela com derrota Aqui né Perguntado sobre Meu primeiro Jogo da NBA E se eu gostei Da minha performance Ó Eu creio que Tem muito a melhorar Vamos rapaziada Vamos rapaziada Após a primeira derrota Primeiro jogo Primeira derrota Infelizmente Tivemos esse impasse Vamos colocar os highlights Do segundo tempo Enquanto eu for Reservo Vou tentar colocar Dois jogos Por vídeo Depois que eu virar Tutular Aí vai ser mais complicado Né Mas enquanto Estamos de reserva Vamos aproveitar Isso aí Vamos pro segundo jogo And now a quick check Of our starting lineups For both teams And the Jazz Start out with the ball É Como vocês viram aí Novamente no banco E vamos aí O técnico colocou nós Com 4 minutos aqui Restando 4 minutos Vamos dar o nosso melhor Não era aí não Era um cara Que estava Lá em cima Que estava livre Cara Esse jogo está me tirando Rapaz Consegui Mas ali um O cara fez uma falta Infantil Eu não tenho culpa Não que vocês estão Demorando demais Rapaz Olha isso Cara Conseguimos outra falta Conseguimos um rebote Mas o arremesso Nada disso Anulou o arremesso Ridículo Que eu fiz Tá Tá lá Convertamos os dois Dessa vez Vamos tentar de novo Será que vai agora Agora foi Tá lá Conseguimos uma Pelo menos 20% De arremesso De 3 Tá feco Pega Vem com nós Demora pra passar a bola Aí rapaz Tamo perdendo ainda Agora que eu me liguei Errou Quase que acerta Você é maluca Vamo Vamo Mano Mano A chance da gente Abrir o placar hein Rapaziada Vinicius Vamo 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 Olha essa ponte aérea Cara Você tá maluco Pede time out Que o jogo vai ficar sério Agora hein Emocionou 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 Eu acho que isso é provavelmente um movimento Eu acho que isso também A bola no jogo A bola separada por 5 Vinicius Vamo 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 Lebron 6 No A bola Vamo 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 Falta é nossa Fizeram falta em mim ali Time out Cara Que time out Foi falta em mim ali Rapaziada Vocês que jogam o game aqui Eu gostaria de De uma dica Não Se fizer é mentira Eu gostaria de uma dica Pra Saber como é que eu peço Ponte aérea Tá ligado Tipo Pro meu jogador realizar Fazer o passe de ponte aérea Eu sei Eu não sei receber o passe de ponte aérea Se alguém souber aí Deixa aí pra nós Essa dica Então é isso rapaziada Realizamos dois jogos hoje Los Angeles Clippers E Utah Jazz Uma vitória e uma derrota Consecutivamente Os dias livres aqui As folgas Eu coloquei em Como é que fala o nome É tipo Participação com a equipe Eu esqueci o nome que tá lá Tem o nome escrito Pra nós ver se pegamos a titularidade logo Então É isso O vídeo de hoje é esse Obrigado quem compareceu E tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho